Não enxerga algum nome pra competir? Assim, vamos dizer que o governo Lula vai bem pra caralho, ou vai mal. Vamos dizer que o governo Lula vai médio. A ponto de ter gente que tá insatisfeita. Até eleitores do PT insatisfeitos, caralho, não sei o quê. Quem que é o outro cara? A gente tem defendido e construído e vamos construir pra 2026 a candidatura do Danilo Gentili. E é sério, ele vai disputar. Caralho, o Danilo Gentili vão virar a Ucrânia. É porque tem um comediante na parada. Ué, pô, os Estados Unidos teve o Reagan também. Teve o Reagan também. Caralho, tá bom. Nada com o Danilo Gentili, eu gosto dele. Só um grande filha da puta. Toda vez que ele vem aqui, ele me arruma uma merda. O William Silva mandou aqui, ó. O MBL poderia ter organizado e liderado o liberalismo, mas o movimento se perdeu. O propósito do MBL é construir uma ideologia própria? PS, eu que fiz a pergunta que cancelou o Monarca no Flow. Nem lembro. Filho da puta. Não vou nem responder, eu sou otário. Pagou a toa. Depois ele mandou mais uma aqui. Mas vai lá. Não, não é ter uma ideologia própria, mas acho que tem um caderno de teses próprio. E quanto se transformou o MBL ao longo dos anos, cara, na tua opinião? Então, você acha que perdeu a essência ou não? Não, eu não acho que tenha perdido a essência. Ganhou maturidade, né? É natural. Eu fiquei mais maduro. Todos os outros membros e fundadores também estão entendendo mais sobre o Brasil, sobre o processo político. Acho que o mundo também passa por transformação que pode afetar a sua visão ideológica sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, eu sempre acreditei, como liberal, que a melhor coisa para o mercado mundial, para os países e tal, é você deixar que cada país produza aquilo que é especialista, aquilo que faz de melhor, né? Que tenha vantagem comparativa em relação a outros países. E que você tenha um mercado global, internacional, que você compre do país que faça aquilo melhor. Só que a guerra com a Ucrânia mostrou que quando você está em guerra, quando você tem um país contra o outro e tal, e os mercados se fecham e você não tem um mínimo de estrutura própria para se manter, de indústria própria para se manter, de insumos próprios para se manter, você se lasca. E isso exige, na minha avaliação, uma rediscussão do MBL sobre essa visão puramente liberal de você deixar cada país fazer o que é melhor fazer. porque o risco, para mim, de a gente ter mais guerras e mais conflitos é maior. Eu acho que a tensão, a mudança de polo de poder, a China ganhando mais protagonismo econômico, mais protagonismo político, a Rússia fazendo a invasão como fez, mostra que os exercícios da China em Taiwan e a tensão que cresce em Taiwan mostra cada vez mais que a chance de a gente ter conflitos armados são grandes. E aí com conflitos armados os mercados se fecham, os países fecham as relações comerciais e muitas vezes é dependido de uma estrutura própria. E aí, como é que a gente discute essa estrutura própria de país com base puramente no liberalismo? Não sei se é possível, não sei se tem teóricos do liberalismo que debatem isso. Por isso que a gente está aberto também a esse debate no livro amarelo do MBL para saber quais são as soluções, quais são os teóricos que a gente tem para recorrer. É, nessa tua tese aí, você está dizendo que, bom, na primeira, que o Brasil que exporta comodidade para caralho, devia ficar só fazendo isso mesmo. Não, não é só fazendo isso mesmo, mas é um dos principais investimentos, porque se demonstrou uma das principais vitórias. Avião também, com a Embraer, a gente também exporta muito, também era outro bom investimento a ser, bom segmento a ser investido. Então, aí agora, com essa nova discussão que vocês estão tentando propor, é uma visão de industrializar o Brasil? Sim. Tem que industrializar no bagulho certo, tem que ir para a tecnologia, porque eu acho que os outros bondes já passaram. Sim. A gente precisa ter, digamos assim, alguma estrutura ainda de outros bondes porque ainda existem e porque ainda mantém a economia circulando, mas sem dúvida, a economia do futuro e é por isso que eu aprovei a minha emenda para programação e robótica nas escolas, a maior parte das profissões vão deixar de existir, cara. Eu fiquei assustado de ver e de acompanhar uma inteligência artificial no Japão que monta já a peça de advogado para juiz e dá a probabilidade do juiz acatar ou não com base nas decisões dele, passadas dele. Porra, imagina se um trabalho tão intelectual e humano como um trabalho de advogado já está num ponto tão avançado da gente ter a perspectiva dele ser substituído por máquina e a gente vai ter que rever o nosso sistema judiciário inteiro imagina outras profissões mais simples que é a maior parte das outras profissões ou mesmo a profissão de médico que você também tem a inteligência artificial avançando para você ter diagnóstico que não precisa do ser humano. Imagina essa quantidade de profissões que vão deixar de existir e que a gente vai precisar ter uma formação básica e hoje a gente está numa situação tão assustadora que 40% das crianças não sabem ler. Criança, né? Não estou nem falando do analfabetismo do sujeito que já não teve oportunidade na vida a gente muito dificilmente consegue recuperar que já está no mercado informal já não tem nem a intenção de voltar a estudar nada não, a gente está falando de criança que esses 40% vão se transformar em evasão do sujeito que não vai mais acompanhar a escola não vai mais acompanhar a sala de aula porque não vai mais conseguir. Tu falou aí rapidamente sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e tal até para a gente dar uma devagada sobre isso tu sente que a China está só esperando ver o que vai acontecer nesse bagulho Rússia e Ucrânia para invadir Taiwan? Não sei se está esperando ou se antes do fim mesmo pode invadir eu acho que assim eu acho que eles estão pensando o que o Ocidente vai fazer aqui, mané? Se eles não fizerem porra nenhuma eu acho que não dá nada invadir Taiwan também será? Não sei eu sei que assim teoria da conspiração aqui, pirando não, na minha não acho que você esteja pirando tanto não porque na minha opinião se a gente for ter um próximo conflito mundial assim esse conflito é envolvendo Taiwan que é o conflito até uma entrevista que o ministro das relações exteriores do Japão deu para a Folha recentemente ele falando que a próxima grande discussão do Japão é que o Japão não pode ter forças armadas ele só tem forças de autodefesa por causa da segunda guerra da constituição que os Estados Unidos impôs ao Japão e desde então é a mesma constituição e a próxima discussão do Japão é ter forças armadas e dobrar o investimento de 1% para 2% do PIB em forças armadas considerando Taiwan porque Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão e aí você fala porra, mas a China invadiu o Japão é um negócio grande demais não sei o que o Japão está se preparando para isso o Japão está falando disso e aí ah não cara é e aí chega de guerra irmão você é mó merda e aí e aí o Taiwan bagulha geral sentar e fumar 1 tá ligado Taiwan tem a produção de 80, 90% dos semicondutores do mundo inteiro então para a tecnologia do mundo inteiro Taiwan é importante e o conflito envolvendo Taiwan também envolveria muito provavelmente os Estados Unidos que está ali meio implícito se os Estados Unidos tem o dever ou não de defender Taiwan